Conheçam a família Voz. Isso, chegamos primeiro. Isso nunca aconteceu. A Katinka vai enlouquecer. Eu esperava que a gente não fizesse mais isso. Um fim de semana inteiro juntos. A tia Ada chegou. Não vejo vocês há muito tempo. Beijo velório. Ele fazia uma caça-tesouro pra mim. Eu acordava de manhã e tinha algo estranho debaixo do meu travesseiro. Nós precisamos garantir que a família não acabe. Essa era a nossa primeira pista. O livro de histórias do vovô. O começo de quê? Será que isso é o começo? Meu bem, o vovô morreu. Às vezes você precisa agir pra descobrir se foi uma boa ideia. Encontre o tesouro. Isso! Estamos no caminho certo da caça ao tesouro. Ei! Mas eles não estão sozinhos. Ele tá com a pista! Alguém tá prestes a roubar o livro do vovô. Será que a família Vôs terá sucesso e encontrará o livro? Ou terão perdido ele para sempre? Não conte a ninguém! Thel, você me ouviu? Olha ele ali! Vem! Um mundo encantado com a família Vôs. Mãe?